Hooray! Acabou de anunciar através do Twitter oficial do Clash of Clans que o matchmaking do jogo, o matchmaking de guerra vai ser modificado, para quem não sabe o matchmaking é aquilo que faz com que seu clã também encontre um outro clã adversário, um clã parecido para vocês batalharem, percebam só aqui eu vou dizer para vocês o que exatamente a Supercell disse nesse comunicado, vamos lá, palavras da Supercell, Como já dissemos no passado, um dos nossos objetivos mais importantes se tratando de matchmaking para guerra de clãs é garantir que cada clã seja mais parecido com o outro, embora tenhamos feito alterações e atualizações ao nosso algoritmo de busca de guerra ao longo do tempo, Também entendemos muito mais o que precisamos fazer para proporcionar uma experiência de guerra agradável, impedindo que um clã tenha grande vantagem sobre o outro Vamos lá gente, vamos lá, olha, presta atenção, a gente já viu a base do construtor, que tem um formato interessante ali de fazer com que você faça suas atualizações, que você não rusha sua vila do nada, presta atenção, é um tipo de up interessante que evita que você crie vilas coringa, até porque não faria sentido ter na base do construtor, Só que se aquela função tivesse na base principal, logicamente nós não teríamos vilas coringa, por quê? Porque você só poderia subir para o próximo nível se você tivesse as construções necessárias para subir para aquele próximo nível, é isso que acontece na base do construtor e não acontece na base principal, cara, então ó, impedindo que um clã tenha grande vantagem sobre o outro, vamos lá, Queríamos compartilhar com você o que estamos fazendo como algoritmo para abordar as bases de engenharia, ou seja, as vilas coringa, isso cara, é isso mesmo, presta atenção, eles vão atacar diretamente as vilas coringa, eu não tinha lido, estou lendo com você aqui Esta nova funcionalidade terá mais em conta no que diz respeito ao peso total em relação a defesa e também ao ataque, cara, olha só, o que isso significa para você é que seu clã será mais parecido com os outros clãs que tenham construções similares, um dos desafios na criação de sistema de matchmaking é permitir que os jogadores mantenham sua criatividade em seu design básico e estilo de jogo, Queremos garantir que suas estratégias não sejam invalidadas, apenas mais parecidas com os outros que compartilham do estilo de jogo, nosso algoritmo melhorado é um passo evolutivo para garantir que os clãs sejam compatíveis com os adversários de dificuldade equivalente Além disso, nós também construímos um certo grau de flexibilidade no novo sistema que nos permite afinar os pesos de matchmaking conforme o necessário, ou seja, provavelmente nesse novo matchmaking, se tiver algum problema, eles conseguem trabalhar esse problema mais rapidamente do que conseguem com o matchmaking atual Presta atenção, que o negócio vai ficar louco aqui, cara, vamos lá, onde que eu estava aqui? Ah, isso nos permitirá monitorar o matchmaking, exatamente o que eu falei, fazer mudança se sentimos que os pesos são muito pesados ou suficientemente leves, cara, olha só, velho, olha só que da hora, velho O algoritmo matchmaking ainda está em desenvolvimento e está programado para uma versão futura, mas em breve Queríamos ter certeza que nós nos comunicamos com todos vocês e informamos que assegurar uma guerra de clã agradável é tão importante para nós quanto para você Amigo, sério mesmo, eu adoro, adoro Vilas Coringa, culto pra caramba a Vilas Coringa, mas elas são um câncer dentro do matchmaking do Clash of Clans, porque quando você vai procurar uma guerra aleatória, cara, você pega uma Vila Coringa, complica demais Por exemplo, eu tenho uma Vila Coringa que tem peso de centro de vila nível 8, mano, isso é muito, muito ruim quando você pensa em matchmaking de guerra, por quê? Porque eu vou ter um ataque de centro de vila nível 11, só que com peso muito baixo, vou puxar uma vila de peso muito baixo também E isso, cara, na hora que você for fazer o peso total lá de matchmaking, a vila, ela pesa como se fosse um centro de vila nível 8, então eu vou ter muita vantagem utilizando esse tipo de vila Só que aqui deixou bem claro, cara, que as bases de engenharia, elas vão ser modificadas aqui no recurso de matchmaking, como que vai ser essa parada? Será que vai ser através do recurso da base do construtor? Fazer com que você tenha que construir as construções para que só assim você consiga subir para um novo nível de CV? Será? Não sei, cara, vamos esperar aí algo muito interessante É interessante ver que a Supercell está trabalhando em cima do matchmaking de guerra, que não esqueceu aqui da nossa base principal e esperar para ver o que vai acontecer Então é isso, meus amigos, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui nos comentários o que vocês acham dessa mudança no matchmaking de guerra Será que vai funcionar bem? Será que agora sim as guerras vão ser ali equiparáveis clã a clã? Deixa aqui nos comentários a participação de vocês que é muito importante É isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui, falou, aqui, abraço e é isso aí, meus amigos, fui! Tchau, tchau!